Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos, tudo na paz? Bom, hoje é um programa que eu quero falar com vocês o seguinte Eu tenho notado, eu tenho feito alguns atendimentos e tenho notado um medo Um medo muito grande João, será que eu posso acender uma vela dentro de casa? João, será que eu não devo acender uma vela dentro de casa? Como eu falo, meus irmãos, se você tem dúvida, nem faça Por exemplo, eu oriento sempre que for acender uma vela para Exu do lado de fora de casa Tem pessoas que não podem acender do lado de fora de casa porque moram em apartamento Soleira da porta Nossa espiritualidade não é burra, meus irmãos Nossa espiritualidade sabe de acordo com o que vocês vivem A espiritualidade que está com você Exu, Pombogira, Caboclo, Caboclo, Capito Velho, Preta Velha Está com você desde que você estava no berço Eles sabem exatamente a necessidade que você tem Sabem exatamente aquilo que você precisa para melhorar de vida Mas só que para eles saberem, é diferente deles poderem agir para você Ninguém vai poder agir para você, mudar para você a sua vida Isso não vai acontecer Entidade de luz nenhuma vai mudar a sua vida Para você mudar a sua vida, meu irmão, é reforma íntima É pé no chão dentro de um terreiro Ou de qualquer outra casa espiritualista que você queira atuar Seja ela no hinduísmo, na igreja católica, na igreja evangélica Tanto faz Tanto faz É questão de prática, pé no chão e mudanças, mudanças pessoais E o estudo também Por quê? Porque quando você vai entendendo algumas coisas Você vai perdendo o medo que o não saber gera Você não sabe de alguma coisa Você pode temer quando você vê essa alguma coisa E eu não estou falando só de espírito não Estou falando de qualquer situação de vida A partir do momento que você teme alguma coisa Aquela coisa tem controle sobre você Aquela coisa ou pessoa Suposição Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha com administração E não entende nada de informática Hoje em dia, obrigatoriamente, você tem que saber informática Para trabalhar com administração Obrigatoriamente, se você vai trabalhar dentro da Umbanda Você tem que acreditar na sua família espiritual E saber que eles trabalham junto a você o tempo todo E que um outro irmão que você possa ver manifestado como um encosto Não é capeta É um irmão que precisa de ajuda Meus irmãos, é questão de estudo e entendimento João, eu estou com uma vida difícil agora Eu não consigo arrumar um emprego Eu não estou conseguindo achar um amor Olha só Quais são as mudanças que você fez durante a sua vida Para que você conseguisse isso? Qual o emprego que você quer? O que você tem feito? Você tem mandado currículo? Você tem visto classificados? Você tem visto sites de emprego? Meus irmãos, eu estou falando disso porque Umbanda é isso Umbanda é você vivenciar a sua espiritualidade Para você ter um padrão de vida e qualidade aqui A sua espiritualidade não quer ver você sofrendo A sua espiritualidade sabe aquilo que você pode fazer Mas que você ainda não conseguiu Porque não chegou a sua hora certa Porque você não criou essa hora ainda Você pode estar criando esse momento Com mudança de atitude, mudança de hábito Eu falo isso E sou uma pessoa que eu tenho que fazer isso na minha vida Eu tento fazer sempre Embora muitos maus hábitos, digamos assim Como preguiça, querer dormir até um pouco mais tarde Alguma coisa assim Ainda me atrapalhem Eu tento ir cortando Ao ponto que também somos todos humanos, meus irmãos Não somos perfeitos Mas nada nos impede que nós busquemos A melhoria constante E essa melhoria constante Ela sutiliza a sua energia Porque a partir do momento que você não está fazendo alguma coisa E esse não fazer essa não ação Gera em você um sentimento de culpa Um sentimento negativo Isso está te prejudicando Consequentemente está te baixando O seu padrão vibratório Ou seja, aumentando o espaço entre a comunicação A comunicação e a ação entre a sua família espiritual e você A partir do momento que você tem ações Que você muda Que você muda o seu comportamento Que você tem pequenas atitudes Que te deixam num grau de satisfação Melhor, com o seu ânimo mais elevado Devido a satisfação por você ter feito alguma coisa Ter conquistado ou ter alcançado alguma mudança O contato com a sua família espiritual diminui Diminui o espaço entre eles Porque a sua energia se sutilizou Fazendo eles baixarem a deles Para entrar em contato com você Até chegar o grau certo Que seria nada mais do que uma educação Da sua sensibilidade Porque através da sua percepção De quanto você é sensível Você vai ter o contato com a sua família espiritual Porque mediunidade, meus irmãos Todos nós temos Sem exceção A educação da sensibilidade E o estudo da mediunidade É que se faz necessário Para que se tenha bons médiums Atuantes Bons médiums atuantes Não é o médium que vem à entidade e apaga o médium Bom médium atuante É que ele sabe silenciar a mente Para deixar a entidade dele Vê a trabalhar Sem que ele atrapalhe Porque ele não é uma marionete Nenhuma pessoa É uma marionete de algum espírito Nossos irmãos Nossos familiares espirituais Estão aqui para trabalhar junto Lado a lado conosco É uma questão de percepção, meus irmãos É uma questão de como você se vê Você se vê apenas como um cavalo Independente do seu entidade Te chamar assim Não vejo problema nenhum Ela chama assim Porque talvez seja comum A falange de trabalho A forma de trabalho Ao terreiro onde ela trabalha Cavalo, aparelho, burro Independente do que ela utilizar Da nomenclatura que ela utilizar Quer dizer que ela está atuando Junto aos seus chakras Para poder fazer o trabalho Dela junto a você Então todo o conhecimento que você traz Todo o conhecimento que você adquire Auxilia o trabalho dele Ou dela Para ajudar você E ajudar consequentemente A qualquer irmão que venha até você Se você já trabalha como médium Questão de percepção Questão de percepção, meus irmãos Medo A não mudança de comportamento Não vai te levar a nada Não vai te fazer andar para frente Independente da religião Que você escolha Se você De repente Ah, não quero mais ser um bandista Eu quero ser evangélico Não tem problema nenhum Sua família espiritual Não vai fazer isso aqui para você não Ao invés de se apresentar como um caboclo Você vai receber uma intuição E vai achar que é o Espírito Santo Não tem problema nenhum Não tem mistério Sua família lhe ama Lhe acompanha Desde o berço Repito Medo Não é uma atitude para se ter Quando você vai num terreiro E você vê O Exu trabalhando Você vê o Exu trabalhando Junto a um irmão Que chegou ali Precisando de ajuda De caridade Que nem lembra Como é controlar um corpo humano Devido ao chakra Se arrasta No chão E hurra Você vê aquele ali Um espírito que precisa de ajuda Não é um capeta Não é um demônio não Então eu estou falando isso Com base no que eu vejo Nos comentários dos vídeos Medo E falta de conhecimento Então eu vou cada vez mais Bombardear vocês Com o máximo de conhecimento Que eu tenho Não é muito Mas pelo menos eu acho Que pode estar vindo A auxiliar vocês Tanto nos conhecimentos Como esse que eu estou passando agora Que é só um bate-papo Como nos conhecimentos de magia Eu já passei muito conhecimento de magia Já passei um ritual bacana E tem outros lá atrás Como o vídeo magia a som Que eu adoro aquele vídeo Que aquilo tem uma Digamos assim Uma capacitação tremenda De como você se melhorar No desbloqueio da sua glândula pineal também Então são essas dicas Que eu quero passar com vocês Meus irmãos Estudo Fé Quebra o medo Quebra a insegurança De você estar indo trabalhar No seu terreiro Ou de você Praticar qualquer coisa Dentro da sua casa Qualquer zelador de santo Qualquer zelador de santo Pai de santo Independente de como você chame Responsável Vai sempre te orientar Que você não faça Incorporação na sua casa Que você não faça ritual nenhum Na sua casa E eu não posso tirar a razão deles não Estão certos Por que? Vai que você faz alguma coisa Ou você faz numa incerteza E um irmão que precisa de ajuda Chega junto a você E diz que é a sua entidade E aí? Você consegue reconhecer? Estudo Vivência Para se fazer qualquer coisa Se você está começando agora Na Umbanda Cole no seu pai de santo Cole na sua mãe de santo E tente aprender o máximo que puder Eles não ensinam muito no terreiro Lá é só chegar, trabalhar Incorporar e sair Não tem problema Tenha a vivência lá dentro E vá estudando Com meus vídeos Com os vídeos de outros canais Com livros Tem tudo aí Muitas vezes de graça Para vocês Aproveitem Aproveitem todo o conteúdo Que se tem disponível Hoje Porque há cinco anos Sete anos atrás Não tinha isso tudo não Hoje em dia tem Aproveitem meus irmãos Está tudo assim Para vocês Melhorem-se Nosso país está uma bomba No astral O pau está quebrando Vamos ser auxiliadores Vamos ser Focos de luz Seja na religião que for Vamos tentar ser pessoas melhores Não vamos no nosso templo Falar besteira do irmão Que está do nosso lado Vou falar que eu oro Mais bonito do que ele Eu bato um atabaque melhor A incorporação do meu orixá É mais bonito que o dele O orixá dele é mais bonito que o meu Eu fico incomodado com isso Pelo amor de Deus Cada um é cada um Cada um é cada um Cada um é cada um meus irmãos Vamos nos amar E buscar nos conhecer mais Para que nós possamos Via estar fazendo Um Vira estar fazendo não Para que nós possamos Estar existindo aqui sobre a terra De uma forma melhor Quantas pessoas vocês conhecem Que não fariam nada Para te ajudar Quantas pessoas você conhece Que fariam alguma coisa Para te prejudicar Quantas você conhece Que te ajudaria E te estenderia a mão Seja uma dessas pessoas Que por menos que você possa fazer Às vezes um ouvido Uma palavra amiga Já é aquilo que a pessoa Está precisando Eu com as minhas terapias Com os bate-papos Que eu tenho feito offline Com os feitiços Que eu tenho feito Eu tenho conseguido Ajudar algumas pessoas Você também pode Use da oração Use da força Do seu pensamento Use do seu ouvido Quando tiver que se ouvir Da sua boca Quando tiver que falar E da boca Quando tiver que calar Porque você calado Muitas das vezes Você está ajudando mais Que você falasse alguma besteira Esse é um vídeo Que é uma instrução simples É uma instrução mágica Qual é a instrução mágica? Desenvolvimento Como eu consigo me desenvolver? Me observando Buscando a minha melhoria Estudando Fazendo isso Eu me melhoro E elimino Um medo Que eu possa vir a ter De alguma coisa Que eu não conheço Está bom meus irmãos? Nos próximos vídeos Eu quero falar Sobre Um pouco mais de magia Quero dar mais práticas De magia Para vocês Como eu já falei Antes Quero entrar muito Nessa questão Porque vocês vão poder Praticar magia De forma segura Dentro de casa Para fazer Pequenos feitiços Que alguns chamariam De simpatia Eu não chamo de simpatia Eu chamo de feitiço Pequenos feitiços Para que você possa Estar vindo a melhorar Sua vida E tendo Uma resposta Quase que imediata Porque você faz Uma ação Quando você faz Uma ação Buscando alguma coisa Você está manipulando Energia E se dependendo Do tamanho Daquilo que você Queira Para manipular Essa energia A quantidade de energia Que você está Manipulando Com esse desejo Você consegue Isso rápido Porque todo mundo Tem aura Todo mundo tem Um campo Bioeletromagnético Todo mundo É parte do universo Todos nós Somos ligados Por cordas Teoria das super cordas Para quem quiser Dar uma pesquisada Respeito Todos nós Temos isso A questão de manipulação De energia É algo comum Para todos nós Basta sabermos Quais elementos Utilizar E direcionarmos bem A nossa mente Para a função Que queremos dar A esses elementos Tá bom meus irmãos? Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Fiquem na paz 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 Fiquem na paz